Se joga na avenida, você vai gostar do sorrinho gostoso que contagia Vem samba, com um toque se joga na avenida Você vai gostar do sorrinho gostoso que contagia É no sorrinho que dá pra se estar vivo Que você vai samba, respeitação da bateria É no sorrinho que dá pra se estar vivo Que você vai samba, respeitação da bateria É no sorrinho que dá pra se estar vivo Vem samba, com um toque se joga na avenida Você vai gostar do sorrinho gostoso que contagia Vem samba, com um toque se joga na avenida Você vai gostar do sorrinho gostoso que contagia É no sorrinho que dá pra se estar vivo Que você vai samba, com um toque se joga na avenida É na avenida É no sorrinho que dá pra se estar vivo Que você vai samba, com um toque se joga na avenida É no sorrinho que dá pra se estar vivo Que você vai samba, com um toque se joga na avenida É no sorrinho que dá pra se estar vivo Que você vai samba, com um toque se joga na avenida É no sorrinho que dá pra se estar vivo Que você vai samba, com um toque se joga na avenida Que você vai samba, com um toque se joga na avenida Amém. 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 Amém.